Música Meus caros gamers, como vocês sabem, aqui na Central a gente sempre critica o mundo dos games, as empresas, os estúdios responsáveis por trás desse mundo dos jogos E cara, como vocês muito bem sabem, a gente critica com a proposta de mudança Quando a gente critica, quando a gente reclama de alguma coisa, é porque a gente quer que essa coisa ruim mude, melhore Que a gente tenha jogos melhores, atitudes melhores, games que fazem valer o nosso dinheiro, empresas que mostrem respeito pela gente A gente reclama por mudança, por melhorias E cara, claro que vai ter gente que vai virar e falar Ai, vocês são só haters, vocês só reclamam, mas reclamar não muda nada Essas empresas nunca vão mudar, vocês estão reclamando à toa E meus caros gamers, olha, se a notícia de hoje não for mais uma prova de que essas pessoas estão erradas E que sim, nós reclamarmos, traz mudança sim, eu não sei o que vai convencer vocês Galera, quem fala com vocês é o Lionel na Central E hoje eu tenho uma notícia incrível, maravilhosa Que sim, devido aos nossos protestos, boicotes e reclamações recentes Sim, a Blizzard arregou e cancelou um novo evento do Overwatch Galera, isso mostra o poder do mundo dos games, de você como gamer e como a sua voz tem sim relevância Então cara, a gente tem que reclamar mesmo, pra você ver Os caras estão assustados só pela maneira que a gente tá se posicionando Então galera, a gente tem que se reunir, tem que compartilhar essas notícias E compartilha então este vídeo pros seus amigos, pra eles ficarem cientes do que tá acontecendo, beleza? Vamos passar pra vocês todas as informações, pra vocês ficarem cientes do que aconteceu Mas antes de você entender essa situação, fica um aviso Este vídeo é um oferecimento de Raid Shadow Legends O novo jogo mobile RPG que promete mudar o seu conceito sobre jogos de celular grátis Raid é um RPG mobile totalmente gratuito Que traz gráficos absurdos, uma campanha interessante, batalhas PVP E centenas de campeões pra você colecionar e customizar como quiser Além dos gráficos sensacionais, das batalhas táticas e de muita customização Você ainda vai poder testar o antecipado novo modo Guerra de Facções e o novo programa de recompensas Então entre diariamente e receba prêmios dentro do jogo Quase 10 milhões já baixaram e 300 mil já deram neto as 5 estrelas Portanto, vá para a descrição do vídeo, clique no link especial E receba agora mesmo 50 mil pratas e um campeão épico totalmente grátis Comparte o programa Novo Jogador para iniciar a sua jornada Aviso dado, eu também convido você agora a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às 7 da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Pois bem galera, como vocês muito bem provavelmente já sabem A gente tem um momento em que a Blizzard Entertainment A grande empresa responsável por muitos jogos como Overwatch, Diablo World of Warcraft, Starcraft, Hearthstone Essa que já foi uma das empresas mais respeitadas do mundo dos games Agora tem um verdadeiro declínio, tá indo pra uma lixeira Porque ela se envolveu em um verdadeiro escândalo internacional A gente já cobriu isso na central com diversos vídeos Então assim, se você estiver curioso pra saber todos os detalhes do que aconteceu Assista este vídeo da central recente Porque todos estão boicotando a Blizzard Assista ele, lá a gente passa um tempo discutindo E explicando tudo o que aconteceu com essa situação recente da empresa Mas cara, pra encurtar, só um resumo básico Basicamente a Blizzard foi e baniu Um jogador de Hearthstone profissional Ele que tinha ganhado um evento num campeonato de Hearthstone Ele ganhou a partida, ganhou o evento Foi pra uma entrevista E durante a entrevista Ele que é um morador de Hong Kong Ele foi lá e falou no meio da entrevista Pedindo a liberdade de Hong Kong Pedindo a libertação de Hong Kong O que aconteceu é que a China, nesse exato momento Tá tentando passar uma lei de extradição em Hong Kong Permitindo que a China possa trazer qualquer pessoa de Hong Kong pro seu país E como vocês sabem A China é um país que censura os seus cidadãos Ou seja, essa lei de extradição vai fazer com que Hong Kong seja censurada Isso aqui é basicamente uma maneira de você tirar a liberdade de expressão de Hong Kong E é por isso que tá tendo tantos protestos em Hong Kong E é claro, esse jogador como morador de Hong Kong Ele tá pedindo o que? Liberdade de expressão Liberdade do seu país, da sua casa Contra a China que tá tentando censurar e oprimir a casa dele E só porque ele falou isso Só porque ele se posicionou a favor desses protestos de liberdade de expressão De liberdade em geral de Hong Kong A Blizzard foi lá e baniu ele de participar em qualquer outra competição de Hearthstone Por um ano E removeu todo, todos os prêmios que ele tinha ganho no campeonato Ou seja, ele tinha ganho 10 mil dólares nessa competição E ele perdeu tudo Porque a Blizzard foi lá e não gostou do comentário dele Então assim, essa notícia, esse posicionamento da Blizzard Foi considerado o que? Como censura Pensa assim, uma empresa americana, a Blizzard Que sempre falava que não A gente acredita em liberdade de expressão Não, a gente acredita que cada voz importa Todas as vozes importam Tanto é que eles tem uma estátua gigante Lá na sede da empresa Escrita Every voice matters Toda voz importa E os caras vão lá e fazem uma coisa dessas Os caras vão lá e censuram um pro player Banem ele, tiram os prêmios dele Só porque ele se posicionou a favor dos protestos de Hong Kong Ou seja, não é uma empresa Que acredita que toda voz tem uma importância Não, é uma empresa que está censurando seus jogadores E por quê? Porque ela quer pagar de boazinha pra China A Blizzard é uma empresa que está lambendo o saco da China Tem medo de perder investidores da China Tem medo de causar briga com o governo chinês Então, eles estão lambendo o saco dos chineses E por isso que eles baniram esse jogador E assim, a galera da gringa está revoltada com isso Está todo mundo revoltado Porque, pô, a Blizzard está indo lá censurando seus jogadores Está apoiando, né? Os comunistas da China Está apoiando esse regime Que fica censurando esse regime Essa verdadeira ditadura da China Ou seja, os americanos estão revoltados Os gringos estão revoltados E assim, se iniciou o movimento Boicote a Blizzard Foi pro Top Training Agora a galera da CNN Da Fox News está falando disso Tem senadores americanos falando disso Cara, a Blizzard está sofrendo um hate violento Um monte de jogadores estão deletando as suas contas da Blizzard Casters, narradores estão pedindo demissão Os próprios desenvolvedores da Blizzard Organizaram protestos dentro da Blizzard Foram lá e picharam Tamparam essa estátua com os dizeres Every Voice Matters Cara, a empresa está passando por um momento absurdo Os caras estão numa verdadeira revolta Está todo mundo adiando eles E com razão E aí agora, cara A mais recente notícia É que depois, né De uma... De um statement, né Depois de uma declaração Do próprio presidente da Blizzard Falando que Não, o que a gente fez Não tem nada a ver com a China Não, isso daqui foi Por causa que ele Infringiu os nossos direitos Do campeonato A gente acredita que ele não poderia Estar falando de outra coisa Que não do game Ou seja, mentira Depois que eles mentiram Nesse depoimento mais recente Esta notícia Que a gente vai passar pra vocês agora É simplesmente incrível Galera, como vocês sabem Foi anunciado recentemente Que o Overwatch Vai ganhar uma edição Pro Nintendo Switch Sim, ele está indo pro portátil E o que acontece Ele vai ser lançado em breve Pro Nintendo Switch E pra comemorar o lançamento Do Overwatch Do Nintendo Switch Foi-se programado Um evento especial De lançamento Do Overwatch No novo console O que aconteceu Foi que No dia 8 de outubro Foi postado no Twitter Oficial da Nintendo De Nova York A seguinte Mensagem Reúna a sua equipe E vá para a Hashtag Nintendo New York City Na quarta-feira Dia 16 do 10 Das 4h30 Às 5h30 Se você não tiver reserva E das 5h30 Às 7h Se você tiver Uma reserva necessária Para o evento De lançamento Da Blizzard Comemorando O Hashtag Overwatch Legendary Edition Lançado No Nintendo Switch Os primeiros 150 fãs A se inscreverem Conhecerão Dubladores Do Overwatch Das 5h30 Às 7h A inscrição Começa Na quarta-feira Dia 9 do 9 Às 12h E DT Apresente Sua Warpipe Pass No horário Reservado A chegada É necessário Ter uma conta Nintendo Para fazer Uma reserva Ou seja Os caras Foram lá E marcaram Um grande evento Em Nova York Para poder comemorar O lançamento Do Overwatch Cara Ia ter dublador Do Overwatch Ia ser um Um evento super legal Em que os fãs Vão poder ir lá E conhecer Dubladores do jogo Olha só que legal Que interessante Essa maneira De você Basicamente fazer Um marketing Do lançamento Do seu jogo Em uma nova plataforma Muito legal Muito interessante Só que o que acontece Isso começou no dia 8 de outubro Dia 8 de outubro Para cá Explodiu Absurdamente Essa bomba Da Blizzard Banindo pro player Então o que acontece Desde que explodiu Essa bomba Do jogador profissional Todo mundo Está indo nas redes sociais Da Blizzard Em qualquer jogo Para protestar Em fórum Reddit Twitter Facebook Youtube E também Sobrou para os seus jogos Então a galera De Hearthstone Está indo protestar A galera de Diablo Está indo protestar E a galera de Overwatch Também está protestando E o que acontece É que você entra Nos vídeos de Overwatch Por exemplo Recentemente foi anunciado O novo evento De Halloween Do Overwatch Que por sinal Vai ser a mesma coisa O evento de Halloween O evento do Junkinstein Novamente Pelo quarto ano seguido Galera na boa Quarta ano seguido Quarta vez Que é o mesmo evento De Halloween Do Junkinstein Tipo os caras Os caras são preguiçosos A galera Para vocês verem A qualidade dos jogos Da Blizzard Que é o tanto Que é o mesmo evento Pela quarta vez seguida Ou seja Ninguém aguenta mais E a galera está o que? Está reclamando Está falando Nossa vocês são porcos Nossa vocês ficam Lambendo bola do chinês E nem fazem trabalho direito Meu Deus Mesmo evento Pelo quarto ano seguido Ou seja A qualidade decaiu E a galera está protestando E aí No meio de toda essa situação Né No meio de toda essa situação Em que a Blizzard Está sendo criticada Pelo seu posicionamento Por ter banido Por ter censurado O Overwatch Com o mesmo evento Pelo quarto ano seguido Sem trazer nenhuma novidade Nenhuma novidade O que a Blizzard Resolve fazer Ela arregou Ela cancelou O evento Com medo Dos protestos Você acredita Numa coisa dessas? Olha só galera Esse post recente aqui Feito pela Nintendo New York Né Em resposta Ao anúncio Daquele evento Se diz por Estejam cientes De que o evento De lançamento De Overwatch Anunciado anteriormente Agendado para Quarta-feira 16h10 Na Nintendo New York City Foi cancelado Pela Blizzard Pedimos desculpas Por qualquer inconveniente Que isso possa causar Mano A Blizzard foi lá E cancelou O evento em Nova York Por quê? Por causa que Nós estamos protestando Nós estamos reclamando De que não está certo Censurar os seus jogadores Então vocês estão vendo Galera O poder que você Você que está assistindo Esse vídeo Tem Mano Você vir aqui Reclamar Deixar seu comentário Compartilhar E cobrar Desses caras Olha os resultados Mano Olha os resultados Mano Que empresa Que vai lá Organiza um evento Em Nova York Com a Nintendo E tal Faz uma coisa legal Com dubladores Vai lá e cancela Assim De graça Você já viu uma empresa Fazer isso De cancelar um evento De graça Não mano Ele só cancela Uma coisa dessa Se for importante Se tiver uma justificativa Forte E isso aqui É a prova Cara De que O que nós estamos fazendo É sério É uma coisa Forte Senão os caras Não iam cancelar Os caras não marcaram Com os dubladores A toa Os caras não fecharam No dia 14 Teve 9 mil likes Ou seja Mano A galera Tá muito mais feliz Que foi cancelado O evento Do que o evento De ser anunciado Vocês tão vendo A situação da Blizzard Galera A Blizzard A Blizzard A Blizzard A gente tá indo Pro caralho E eu fico mais É feliz Porque a maneira Que eles estão tratando O seu consumidor Tem mais É que se ferrar Mesmo Tem mais É que perder Fã Tem que perder Dinheiro mesmo Tem que perder A credibilidade Vocês já não tem Há muito tempo Então assim Olha o poder Dos gamers Olha o poder Das nossas críticas Galera Eles adoram Tem um fanboy Que adora Chamar a central Não É de hater Não Vocês são Tóxicos Eu adoro esse apelido Cara É incrível Vocês são tóxicos Vocês só reclamam De tudo Vocês só falam Mal das coisas Mas tá vendo Se a gente não falar mal Não melhora Não muda A gente falou 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 o que Foi lá E cancelaram o evento Pra vocês verem O medo que eles tem da gente Portanto A gente tem mais É que continuar Protestando Reclamando Boicotando E criticando Pra eles criar Vergonha na cara Pra parar de fazer Eventozinho Em Nova York E investir em fazer Evento de verdade No jogo Porque a porra Do Overwatch Tá tendo o mesmo Evento de Halloween Pelo quarto ano em seguida Vocês não trouxeram Uma novidade Seus caras de pau A gente pagou o jogo Pra que? Pra vocês enfiar A atualização No seu cu? Não Pra vocês trazerem Novidades Então assim Você Gamer Você pagou Por um jogo caro Você merece Um tratamento Decente Você merece Um jogo decente E o que eles estão Fazendo por nós Gamers atualmente É bosta Eles não estão Tratando você Com respeito Não estão entregando Jogos decentes E não estão mantendo Os jogos que eles já tem Com atualizações boas Ou seja Esse hate que a Blizzard Tá recebendo É mais do que justificado Porque a qualidade da empresa Já decaiu Eles não tem mais respeito Com a gente E não tem respeito Mais com ser humano nenhum Porque eles irem lá E censurarem um jogador Porque ele tá pedindo Liberdade Pela sua casa Mano É falta de bom senso Moral E de humanidade O direito mais básico De ser humano É liberdade De expressão E os caras Tão querendo censurar A gente Estranho né A Blizzard Tá até parecendo Meio Um Políticos chineses Querendo censurar Qualquer um É Parece que eles realmente Estão próximos demais Dos chineses Não é à toa Que tá todo mundo Puto com vocês Não é mesmo Então galera Isso daqui fica a dica Pra você Não se espante Não se espante Quando alguém falar que Ai é hater Ai é tóxico Não Você está lutando Por melhorias No mundo dos jogos Pode ir lá Pode chorar Pode falar que a gente Tá reclamando de tudo Mas nós estarmos reclamando Está mudando O skyline Está mudando A situação O cenário Do mundo dos jogos As nossas reclamações Estão mudando Lootboxes Estão mudando Microtransações E agora estão mudando Também A Blizzard Tá sobrando até agora Pra Blizzard Cancelar eventozinho Então sim Você tem poder Reclame Compartilhe Debata E o mais importante Faça parte desse movimento Vamos sim Reclamar e boicotar O que a Blizzard Tá fazendo Porque na boa Ninguém merece Passar por censura Liberdade É o maior Direito que você tem E você tem que lutar Pra manter ele Portanto galera Agora que você está ciente Dessa Dessa verdadeira Arregada Da Blizzard Desse medinho Que a Blizzard Tá tendo Da gente Eu te pergunto O que você acha Dessa decisão dele De cancelar um evento O que você acha De eles estarem com medo Da gente O que você acha Do poder De nós gamers Em mudarmos O cenário dos jogos A indústria Por completo Deixa a sua opinião Nos comentários Bora debater Eu quero saber O que vocês estão pensando Dessa situação Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhum upload E também de conferir O Raid Shadow Legends O link tá na descrição Beleza? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu